Hello, Jardim 2. Good afternoon. How are you? I'm fine. I hope everyone is well. Boa tarde, Jardim 2. Como vocês estão? A teacher está bem. Espero que todos vocês estejam muito bem. Tudo bem? Class. Today, our class, it's about my five senses. Do you remember? Do you know my five senses? Não. Minhas cinco sensações, ok? I see, see. Ver. I hear, hear. Ouvir. I feel, feel. Sentir. I smell. Small. Cheirar. I taste. Taste. Provar. Sentir o gosto. Ok? Look, class. Do you remember our book? Aqui. Ok. See. Hear. Feel. Smile. Taste. Now, class, repeat with me. See. I see. I hear. I hear. I feel. I feel. I smell. I smell. I smell. I taste. I taste. Ok? In our activity, you work this taste. Então, na nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar com a sense taste. Ok? Taste. For example, class. In our book. Aqui. Yes, it is. Taste. Cook. Taste. Lemon. Cookie. Lemon. Candy. Egg. Ok. Então, vocês vão provar alguma coisa aí que vocês gostem. Sweet. Doce. And... Azedo como limão. Então, vocês podem escolher. Provem dois alimentos diferentes. Um doce e um salgado. Um doce e um azedo. Um salgado e um azedo. Tá? E aí, eu quero que vocês façam a ilustração dessa atividade pra teacher. O que que é isso? Desenhe pra teacher o que vocês provaram. Só isso. Tá? Façam lá o desenho do cookie, do limão. Sabe o que seria bem legal se os papais puderem fazer com vocês? Podem vendar os olhos. E aí, vocês provam com o olho fechado e fala pro papai o que que é. Aí, a brincadeira fica bem divertida. Ok? Depois, é só desenhar e mandar pra teacher. Ok, class? It's only. Bye, bye.